Boa tarde a todos, 18 horas, daqui a pouco nós vamos arriar a bandeira nacional De vez em quando eu compareço a esse evento, bem como também hasteamento Quer dizer a todos vocês, graças a Deus estou muito bem Fui medicado desde o início com a hidroxicloroquina Uma recomendação médica para isso Senti melhora logo no segundo dia Ou melhor, no dia seguinte Não tive nenhum sintoma forte, uma febre pequena na segunda-feira retrasada 38 graus, um pouco de cansaço, umas dores musculares E no resto tudo bem Então, coincidência ou não, sabemos que não tem nenhuma comprovação científica Mas deu certo comigo No mais, não existe nenhum medicamento ainda no mundo que tenha comprovação científica constatada Então, é uma situação de observação Deu certo comigo, deu certo com muita gente Muitos médicos dizem que a hidroxicloroquina funciona Não estou fazendo uma campanha com medicamentos, afinal de contas O custo é baratíssimo E talvez por causa disso que tem muitas pessoas contra E outras parecem por questão ideológica Parece Mas o que, na verdade, está ocorrendo Está dando certo Então, eu não recomendo nada Eu recomendo que você procure o seu médico e converse com ele O meu, no caso, médico militar Foi recomendado a hidroxicloroquina E funcionou Estou bem, graças a Deus Fiz exame ontem à noite Ou melhor, ontem de manhã fiz o exame À noite deu resultado Que ainda estou positivo para o coronavírus Então, espero que nos próximos dias faça um novo exame E, se Deus quiser, é tudo certo Para a gente voltar logo à atividade O futuro vai dizer se esse remédio é eficaz ou não Para mim foi, acredito a ele E, se foi, muita gente encaminhou o contrário Gente com responsabilidade Então, a história vai dizer quem estava certo no futuro E a quem cabe qualquer responsabilidade É sobre parte das mortes Porque ninguém nunca disse que não haveriam mortes Sabíamos da potencialidade do vírus Mas apareceu a hidroxicloroquina A ivermecticina E com a anita também Mas não estou aqui para orientar ninguém A tomar esse ou aquele medicamento Procure seu médico Desde o início Dos sintomas Então Vamos agora assistir aqui O arreamento da bandeira nacional A nossa bandeira verde e amarela Um abraço a todos E muito obrigado pela Pela consideração Pela confiança E pela oportunidade Vai Vamos lá Vai bandeira Pela confiança 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 Pela confiança